Portanto, temos a Nala, a Violeta, a Julieta, a Madalena, que para já merecem o quê? E agora vamos ouvir a decisão dos jurados. Um a um, vão escrever naquelas placas o nome que querem salvar e vão justificar a escolha. Portanto, temos a Madalena, a Violeta, a Nala e a Julieta. Que nervos. Podemos começar? Ah, é por mim? Pronto, não vou voltar a aquele discurso que é muito difícil, claro que sim, que é. São todas maravilhosas, mesmo, mesmo, mas o voto vai para a Madalena. Eu gosto de todas, mas... O meu voto vai com, de vocês as quatro, o timbre que eu acho que faz mais falta, junto daqueles que estão ali, e para isso escolho a Nala. A Nala. Portanto, já temos um voto para a Madalena e temos um voto para a Nala. Vamos saber agora qual é a decisão da Rita Pereira. Nala. Nala. Queres-lhe explicar? Eu lembro-me que ela disse que era a estreia dela e eu acho sinceramente que a Nala merece uma segunda oportunidade, porque ela foi duas pessoas em palco e eu quero muito ver a segunda pessoa que apareceu. Eu não sei se me faço entender, começaste assim mais baixinho e depois de repente explodiste e foste incrível e eu quero ouvir essa explosão outra vez. Muito bem. Obrigado, Rita. Falta agora a decisão do Rui Macena. Rocha. Rui, tens alguma dúvida? Os nomes delas. Então, Madalena, Violeta, Nala e Julieta. Eu não tenho qualquer dúvida sobre a decisão que vou tomar, qualquer dúvida, embora qualquer uma das três pessoas que estão aqui são pessoas que naturalmente têm potência e se podem tornar no futuro. Artistas, ou que quer que sejam, que se divirjam com a música, enfim, o que quiserem. Mas não tenho qualquer dúvida. Madalena. Madalena. Oh, Rui, posso só perguntar porquê que não tens qualquer dúvida em relação à Madalena? Não, porque a Madalena é uma concorrente que, sob o ponto de vista, vou começar pelos aspectos técnicos, que é para não ser subjetivo. Não me ofereço dúvidas do momento em que está, com a consistência em que está, tecnicamente, quer dizer que tudo que são afinação, ninguém imagina um violino a tocar desafinado, pois não? Portanto, a voz é igual, é um instrumento que tem que ter todas as notas que canta, tem que estar perto de uma frequência que não é subjetiva. É objetiva, é uma frequência física. Um lá é um lá, um dó é um dó. E aquilo que acontece é, naturalmente, uma criança tem mais dificuldades de chegar a essa justeza. E, portanto, o que aqui se passa, isto é importante, é que a Madalena atingiu esse patamar. E, portanto, em cima disso, juntamos o lado artístico. E, portanto, a Madalena tem as duas coisas. Então, por um resto em dúvidas, levantem as vossas placas, por favor. Portanto, temos Madalena, Nala, Nala, Madalena. Ora bem, temos aqui uma situação de empate. Já aconteceu isto na semana passada. Portanto, quando há uma situação de empate, o Presidente tem a decisão final. Portanto, é o voto do Presidente que conta. A Madalena está na próxima gala.